Fala galerinha do youtube, tranquilo, brindes ao gamer incrível, trazendo mais um vídeo pro canal E hoje galera é outro slithero, mas desculpa gente por não estar trazendo mais vídeo Tava bem louco, serião Aí eu consegui gravar hoje Que agora, vou nascer bem grande Beleza, gente eu vou mostrar que aqui é a chave Aqui é a chave Nossa, tá confundindo um gigante Meu Deus, tem carne, tem carne pra mim Por favor, burro, 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 burro Ah, morri gente Ah, eu nem coloquei o meu apelido Beleza Gamer Underline Underline Incrível Beleza, gente Vamos lá É muito daorinha Joga esse jogo Primeira vítima 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 Não tenho como matar essa vítima Arítima era pato Olha esse cara de louco Gente, matando os pequenininhos a gente chega A gente chega lá Ó Gente, eu não consigo, eu caio nesse truque Vamos lá de novo Gente, quem é meu inscrito Se pedir salve Eu mando salve no vídeo Tipo, coloca aí no comentário Manda salve Manda suas opiniões Vocês mandam opiniões Gente, se quiser que eu traga mais pessoas, eu vou tentar E eu vou tentar também trazer um amigo Ele também tem um canal E ele gosta de eslitério Mô, matei, Manu Pega Aff, como é que eu morri? Gente, isso daqui laga Desculpa Nossa, olha onde eu nasci Como assim? Gente Olha Eu tô fazendo uma propaganda pra você, pessoal Deixa seu pai ver o canal, pessoal Aí vocês vão ver Aí o seu pai Se seu pai permitir Só assistir todo dia que tiver vídeo Por favor, gente, dá apoio Tamo quase em 20 inscritos Se eu não me engano Então, né, gente A gente vai tentar Chegar no top Ó, vai vir aqui com certeza Alguém Toma cuidado Vamos lá, gente Gente, eu adoro esse jogo Mas não tem muito o que falar Socorro Ai, gente É difícil Vamos lá Beleza 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 Beleza, gente. Beleza, gente, tô passando aqui no meio, sou bom em passar nos meios. Vamos para o meio, pessoal, vamos, que nem Skawars. Vou falar isso da outra vez, mas tudo bem. O legal da vida é aproveitar. Enquanto eles passam aqui, eu só vim aqui, ó, suavidade. Você vem aqui, eu sabia que você ia ser morto. Gente, o truque aqui é ficar calmo. Ó, que nem se ele vim te atacar, você vira aqui nele e começa a seguir em frente. Meu Deus do céu, gente. Tô bem grande. Tá todo mundo batendo em mim, isso é louco. Beleza. Beleza. Cara, eu não vou cair nessa. Beleza. Bem grande. Vamos, vamos, cercando aqui. Beleza. Beleza! Beleza! Não! Beleza, gente! A gente tá vindo bem! Vou morrer! Eu jogo de novo! Gente, não precisa ter medo desse jogo! Não adoro! Caraca, o cara chegou numa velocidade extrema! Beleza! Vamos lá! Malandro M Malandro Xtreme Malandro! Malandro Xtreme Malandro Xtreme Malandro Xtreme 한국 הכve, o cara faz o cało Malandro Xtreme Malandro Xtreme Beleza. Beleza. Ah, gente, não dá. Tá. Beleza. Uh! Beleza. Vamos lá. Beleza. Como assim? Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e tchau.